Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 120, terça-feira, 30 de outubro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Afonso vai a padaria falar sobre Luisa Conduival. João conta para Marcelo e Poliana que foi usado por Branca para promover o comitê do laço Pink. Poliana leva João para ser ajudado pelo aplicativo do Sr. Pendleton. Sérgio se recusa a ver um filme com João e Luíde. Mário, Benício e Gael conseguem passar de fase no aplicativo ajudando João. Guilherme e Raquel se encontram com Jefferson e Brenda. Afonso pede sugestão de presente para Ciro. Branca assiste ao vídeo e diz que Mirella fez papel de ridícula. João grava novo vídeo para o comitê do laço Pink. Brenda se recusa a beijar Jefferson e diz que são somente amigos. Afonso leva a cachorrinha vida de presente para Luisa. Débora descobre que Branca faz parte do comitê do laço Pink. João diz a Marcelo que tem algo para contar sobre Débora, mas é interrompido com a chegada da representante do conselho tutelar. Luisa não aceita o presente de Afonso, mas Poliana tenta convencê-la a ficar com vida. João não quer ir para o conselho tutelar. Raquel discute com Guilherme por causa de Brenda. Marcelo quer saber como souberam que João estava com ele e a representante do conselho tutelar diz que recebeu uma denúncia anônima. Brenda pede para que Guilherme acompanhe até a sua casa. Poliana abraça João e chora ao saber que ele está sendo levado pelo conselho tutelar. Guilherme encontra a vida na rua. Ele leva a cachorrinha para Verônica, mas ela diz que tem que ficar longe de vida. Luisa conta para Nancy e Antônio que João foi levado pelo conselho tutelar até encontrarem seus pais. E se não encontrarem João será levado para um orfanato. Gleice pergunta para Ciro o que ele fez com vida e ele diz que a vendeu. Roger leva Glória para ficar em sua casa. Gleice pergunta para Ciro o que ele fez com vida.